Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja tudo bem com você, mas às vezes há algumas tretinhas aí que nós passamos no dia, né? E se você passou alguma treta? Passou? E essa treta aqui? E com seus vizinhos, tá tudo bem? Espero que sim. Se não, olha só esse vídeo aqui, veja comigo se isso já aconteceu com você. Observe bem. Porta, dona Dal, sai daqui, vai-se embora. Peraí, eu tô assando um pernil, não tem tempo pra conversar aqui, eu não derrime nenhum negócio. Ô, senhor, vai embora, ou a próxima vez que eu vier, vai ficar um advogado junto a mim. Por que o senhor está colocando? Eu sou aquele bicho ré, ó, vontade de suar, ó. Por que você quer convidar a cuidar de sua vida? E você está fazendo a sua por aqui? Por que o que porra tem aqui? Um cachorro de luz, lá no final da rua, estourar os ouvidos. É que é, não. Estamos na Rua Alto da Serra, no bairro Sim, em Feira de Santana. Foi essa câmera de segurança que gravou as imagens que repercutiram essa semana nas redes sociais. Onde eu um mordeu no glúteo e o outro na perna. Aí ela saiu correndo, você sabe que quando corre pior a situação e eles avançaram em cima dela, né? Graças a Deus ela não caiu, né? Porque se eu tivesse caído, ia ser pior ainda. Mas ela chegou em casa chorando bastante. Paz! Que reine entre todos aí, tá bom? Valeu, esse é o vídeo aqui de hoje pra nós estarmos aqui... Tchau! 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 Tchau!